A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pode ser consultada rapidamente e sem sair de casa. É só entrar na página da Corte na internet www.stf.jus.br. No campo jurisprudência, digite as informações e clique em pesquisar. A consulta pode ser feita a partir de diferentes dados. Princípios jurídicos ao seu alcance.